A palavra da cruz é loucura para aqueles que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o queridor deste século? Porventura não tomou Deus louco a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem o sinal e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto os judeus como os gregos, lhe pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Amém meus irmãos? Que maravilha. Nós louvamos a Deus, né? O culto está uma bênção, nós temos ainda trabalhos a fazer, mas Deus tem uma palavra para nós ainda. Quantos creem-se a verdade? Amém! O apóstolo Paulo, ele escreve a sua carta em 1 Coríntios, na verdade escreve duas cartas. E alguns dizem que ele escreve três, mas uma carta foi perdida. O interessante é que o conteúdo dessas duas cartas de Paulo, tanto a primeira como a segunda, é justamente para tratar algumas situações que estavam acontecendo na igreja de Corinto. Uma igreja próspera, uma igreja abençoada, uma igreja que o próprio apóstolo Paulo diz que eles tinham todos os dons. Os cultos de Corinto deveriam ser uma bênção. Todavia, começou a se enraizar dentro da igreja algumas dissenções, algumas coisas que começaram a fugir do controle. Ao ponto que o apóstolo diz que as coisas de Deus, elas devem proceder com decência e ódio. Por quê? Porque a igreja, no meio da sua euforia, ela perde um pouco a noção do que é servir a Deus com decência e ordem. Mas quando Paulo começa a fazer a palavra em 1 Coríntios, nós temos que analisar o contexto, por que que Paulo fala a respeito da loucura da pregação, ou ele fala sobre a pregação da cruz de Cristo. Quando a gente olha para a cidade de Corinto, a cidade de Corinto é uma das cidades da Grécia. Ou seja, era uma cidade aonde tanto o poder econômico era bom, era uma cidade que todos eram como se fosse uma roca comercial. A cidade de Corinto tinha um porto e ali muitas pessoas passavam ali, havia uma negociação, o mercado era muito forte. A cidade de Corinto também era uma cidade que ela tinha, por ser até da Grécia, aquela marca onde os pais gregos detinham toda a sabedoria. Junto com a igreja de Corinto também existiam judeus, que também faziam a sua migração e ali também estavam na cidade de Corinto. Aí Jesus chega através do apóstolo Paulo e o evangelho é pregado. E a Bíblia diz que o evangelho, uma vez pregado, o coração que está acendendo ao ouvir a voz de Deus, nasce, planta-se uma semente e começa a nascer algo que produz em nós frutos, que vai glorificar o nome do Senhor. E o crescimento da igreja é algo que deve acontecer. Quando há o crescimento, também há os momentos onde nós precisamos passar por situações onde precisa se controlar pela poda. Quem mexe com isso sabe disso. Todo crescimento sadio vai existir um momento que você vai ter que ir lá e podar, porque pode, através do crescimento, não é um crescimento sadio. E às vezes vai sufocar o ramo que está nascendo. Então na obra de Deus, irmãos, é assim também. E Paulo, ele começa a ser questionado a respeito do quê? A respeito da pregação da palavra de Deus. A respeito da mensagem da cruz. Por isso que o apóstolo Paulo, em Coríntios capítulo 1, versículo 18, ele diz Porque para nós, o que somos salvos, a palavra da cruz para nós é uma bênção. Mas para aqueles que perecem, ela se torna uma maldição. Por que o apóstolo Paulo traz essa verdade? Porque ele estava diante de um contexto onde existiam muitos pais gregos. A cultura da Grécia, nós sabemos até os dias de hoje, filósofos, muita mitologia. Então a inteligência, na maioria das vezes, sai da antiga Grécia. Ali a gente vê, por exemplo, até nos nossos dias, Aristófeles, Sócrates, Pitágoras. Enfim, todos eles são pais de alguma coisa. Por quê? Porque eles tinham uma auto-inteligência. E quando o Evangelho chega, os gregos que ali residiam em Coríntios, eles começam a questionar que pregação que seria essa, que mensagem que seria essa. E por isso que o apóstolo Paulo fala assim, olha, os gregos, os judeus pedem um sinal. E os gregos querem saber da sabedoria. Ou seja, uns tinham conhecimento demais e outros, como os judeus, que conheciam, a mensagem de Cristo, conheciam, as mensagens acerca de Isaías, o profeta messiânico, nós só vamos crer se a gente tiver sinal. Então Paulo encontra num debate, aonde os judeus queriam sinal, para saber se era Deus mesmo, e os gregos queriam saber o quê? Nós queremos saber que sabedoria é esta. Então Paulo entra nesse contexto dizendo, olha, nós recebemos a pregação da cruz. E ele diz, porque a palavra da cruz, para vocês que perecem, ela é loucura. Mas para nós, os que somos salvos, ela é o poder de Deus. E Paulo diz que a palavra da cruz, para aquele que aceita, ela traz uma sustância na vida do homem, ela traz uma mudança na vida do homem. Ela traz o quê? Ela traz um refrigério. A palavra da cruz, ela traz ânimo. A palavra da cruz, ela traz entusiasmo. Por que a pregação hoje nessa tônica, pastor? Porque a gente vê que nos nossos dias, nós vivemos situações como essa. Talvez não é no mesmo contexto do apóstolo Paulo, mas nós vivemos com o quê? Com mensagens que são pregadas, com mensagens que são colocadas diante de nós. E a gente precisa ter, da parte de Deus, o discernimento para saber se essa palavra, ela provém de Deus ou não. Por quê? Porque tem muita gente que estão aproveitando dessa situação de caotismo, nessa situação de pandemia, e tem colocado palavras usando até a Bíblia. e se autenticulando como palavra de Deus, quando não é verdade. Porque a palavra de Deus, que é para a igreja, que é para nós, ela já está revelada, ela já está na Bíblia. E ela é esclarecida para nós, como? Através do Espírito Santo que habita em nós. Então, eu não preciso ficar buscando novidades, não. Quem lê a Bíblia, quem tem conhecimento da palavra de Deus, e quando tem dúvida, ele roda ao Espírito Santo. Jesus disse, eu vou mandar o Consolador, porque quando vocês esquecerem, ele vai fazer vocês lembrarem de tudo o que eu já tenho dito. O Espírito Santo, irmão, é aquele que quando a gente se encontra em situações, será que é de Deus? Será que essa palavra é de Deus? Mas o crente que tem familiaridade com a Bíblia, e ele tem dúvida, ele vai buscar o Espírito Santo. Espírito Santo, o Senhor está nesse negócio, o Senhor está nessa palavra, e se ele persistir, o Espírito Santo vai esclarecer. Por isso que Paulo diz, eu não preciso mais de sinal. E eu não preciso estar indo atrás de sabedoria humana. Por quê? Porque a palavra da cruz para mim já é o poder de Deus. O cristão que serve a Deus, ele precisa fundamentar-se na palavra de Deus. Irmãos, a palavra de Deus tem todos os nutrientes que o cristão, espiritualmente falando, precisa. A palavra de Deus tem resposta para a criança, a palavra de Deus tem resposta para o adolescente, a palavra de Deus tem resposta para o jovem, a palavra de Deus tem resposta para a irmã, a palavra de Deus tem resposta para o obreiro, a palavra de Deus tem resposta para o varão, a palavra de Deus tem resposta para o casamento, A palavra de Deus tem resposta para a igreja A palavra de Deus é completa Por isso que nós somos sempre orientados a meditar Examinar, fazer da palavra de Deus Lâmpada para o meu caminho Fazer da palavra de Deus luz para a minha caminhada Fazer da palavra de Deus o alimento que sacia a minha alma Fazer da palavra de Deus água que vai matar a minha sede espiritual A palavra de Deus é o que nos credencia a uma eternidade Então Paulo começa a confrontar Os judeus estão pedindo sinal até hoje Será que é Deus mesmo? Será que esta palavra é de Deus? Será que é Deus que está nesse negócio? E Paulo leva nós a entendermos a Bíblia dizendo Porque a palavra de Deus Para aquele que crê Ela já é o poder de Deus O crente não precisa costurar O crente que vive a palavra de Deus A palavra de Deus ela é suficiente Aqui nós encontramos irmãos Resposta para tudo Tanto naquilo que já passou Tanto naquilo que nós estamos vivendo E tudo aquilo que me espera na eternidade Não adianta eu querer precipitar Eu preciso é continuar na brecha Eu preciso ficar no que? No chamado, no propósito, na vocação Como igreja Me alimentando dia a dia Acerca da palavra Tem muitos crentes irmãos Que no tempo de pandemia Até estão desacreditando De algumas doutrinas nossas Que estão na Bíblia Estamos acreditando sabe do que? Do poder da palavra de Deus Aleluia Ao ponto que alguém chega na internet Olha, Deus me revelou Que no dia 30 de março Vai passar um ano Irmão Tudo que é revelado Já está revelado Agora o cristão Ele precisa Crer na palavra Crer no Deus Na palavra E crer no Espírito Santo Que está no meio da igreja Quem tinha que morrer Morreu Quem tinha que viver Vai viver Quem vai morrer Vai morrer E quem vai ser arrebatado Vai ser arrebatado Mas mesmo morrendo Também vai com a promessa De ressuscitar Também Já está tudo escrito Irmão Por isso que o apóstolo Paulo Ele escreve a carta De Tessalonicês Porque a igreja Acreditava Nas promessas de Deus Na palavra de Deus Mas eles começaram a perguntar Mas e os irmãos que morreram? Para onde eles vão? E os irmãos que morreram? Será que essa promessa É de Deus também? Aí Paulo escreve Primeira Tessalonicês Capítulo 4 A partir do versículo 13 Ele fala Irmãos Eu vos escrevo Para que vós não sejais ignorantes Acerca daqueles que dormem Porque aqueles que dormem Eu vou adiantar Para não ler todo o texto Porque aqueles que dormem Eles vão Para a sepultura Mas vão estar aguardando o dia Que o nosso Senhor Virá Nas nuvens Aleluia Descerá nos ares E ele trocará A trombeta de Deus Com o Lorde A cancha Com o Alarido E Paulo diz Os mortos Ressuscitarão primeiro Encontra-se-ão com Deus Com Jesus nos ares E nós Os que estivermos Vivos Seremos Arrebatados É a palavra de Deus Que traz para o homem A necessidade De um porvir Então irmão O que eu preciso É crer na palavra de Deus Hoje E agora E Paulo vai questionando Porque tem gente Que pensa Que a palavra da cruz Ou a cruz É eu pendurar uma cruz Na parede Ou eu colocar uma cruz No meu pescoço Ou eu colocar uma cruz No meu braço E achar que está tudo resolvido Não A palavra da cruz Ela continua E será sempre O poder de Deus Para aquele que Crê Para os salvos A mensagem da cruz Ela tem o poder E nós vamos entender isso na vida Que ela é a única Que tem o poder De livrar o homem Dos seus pecados Jesus Jesus diz Para os seus discípulos João 17 Versículo 17 Pai Santificam-os na verdade A tua palavra é verdade E Jesus disse Pai Eles já estão limpos Pela palavra Que vos tem Falado A palavra de Deus Meus irmãos É por isso Que nós viemos Para a igreja Você teve uma semana De luta Uma semana de dificuldade Uma semana de problema Uma semana de choro Uma semana de lamento E às vezes chegou aqui Aquela carga E você pensa Já o ponto De que tem muita gente Que quer desanimar Da sua fé Quer desistir Da sua fé Aí Deus nos traz aqui Nos reúne com a igreja É por isso que eu digo Que ninguém está aqui Por um acaso Não é com recidência Aonde você estava Nessa semana Deus te tocou Durante a semana E colocou no teu coração O desejo De estar aqui Nesta noite Porque aqui Nós seríamos Alimentados Pela palavra E a palavra De Deus Testifica Que pelo poder De Deus Os nossos pecados Foram libertos Foram salvos Por quê? Porque Jesus Cristo Nos garantiu Na cruz A palavra de Deus Ela tem o poder De salvar o homem Do salvo Salvar o homem Da condição eterna Ou a perdição Eterna Eu aceitei Jesus como salvador Mas até o dia Da minha morte Ou até o dia Do arredatamento Existe um caminho A ser Traçado Mas eu aceitei Jesus como salvador Um dia Como todos vocês Aqui fizeram Um dia Só que tem um caminho A ser traçado Tem um caminho A ser corrido E Paulo fala De uma carreira Quando ele escreve Para Timóteo Primeiro Timóteo Capítulo 4 Versículo 7 Ele fala Ô Timóteo Eu cumpri A minha carreira Eu guardei A minha fé E desde agora A coroa Já está A mim Preparada Não somente A mim Mas todos Quanto Desejarem E amarem A sua Vinda Então irmão Eu salvo Mas eu tenho Que saber Que eu preciso Trilhar Um caminho E esse Caminho Não é fácil Esse caminho Não é Aliás Não é Tão tranquilo Assim como Alguém ensina Ah Você já aceitou Jesus Já está Tudo bem As coisas Vão cair No seu colo Você não precisa Para fazer mais nada Você não vai ficar doente Você não vai passar dificuldade Você não vai ter dinheiro Porque se prega o evangelho Assim Mas Jesus Disse para nós Que por amor Dele Jesus Nos colocaria Em situações Adversas Jesus Que disse Que no mundo Nós teríamos Aflições Jesus Que disse Eu vos Colocarei Como ovelha No meio de louco Foi Jesus Que disse Mas Jesus Também disse Aquele que Perseverá Até o fim Esse será Salvo Ora Se Jesus Disse Que tem que Perseverar Então eu tenho Que lutar É uma luta Constante E como é que Eu venço Pastor Eu venço Observando Pela sua Palavra O salmista Disse Como é que Pode O jovem Purificar O seu Caminho Aí ele Me dá Resposta Observando A palavra E eu fico Preocupado É que a gente Precisa Hoje Já vieram Jó Perguntar Para mim Pastor Qual é o atrativo Que o senhor Tem lá na sua Igreja Para me segurar O atrativo Que eu tenho Sempre Será Jesus Vai ser A palavra De Deus Se quer Uma coisa Que atrai O homem É Jesus Porque na igreja Hoje Para segurar Jovem Eu tenho Que mudar Descaracterizar A igreja Eu tenho Que descaracterizar A doutrina Eu tenho Que descaracterizar A palavra De Deus Porque Eu não posso Perder a juventude Mas a palavra Já dizia Como é que Pode purificar Observando A palavra Quer ter uma vida De vitória Uma vida Sadia Uma vida Eterna Precisa Meditar Observar A palavra De Deus Por isso que Paulo fala Porque a palavra Para eles É uma loucura Mas para nós É poder De Deus É poder De Deus A palavra Na vida Do homem Salvo Ele tem o poder De restaurar Famílias É verdade Aleluia O lar Irmão Que tem a palavra De Deus Fundamentada No seu lar Tem poder De restauração O próprio Apóstolo Paulo Em Coríntios Capítulo 7 Ele faz Uma analogia Dizendo Que a mulher Que é salva E ela tem Um marido Descrente Mas por conta Do compromisso Dela com Deus E com a palavra Deus vai Santificando O marido Aleluia Ô palavra Poderosa Glória a Deus Agora se a pessoa Não quer Aí não é problema Mas quem leva A palavra De Deus Para o seu lar O seu lar É restaurado O seu lar É mudado O seu lar É transformado Em vez de deixar Youtube Em vez de deixar Facebook Aberto Instagram Tira um tempo E apresente A palavra De Deus Porque a vida Do homem Da mulher Se baseia No conteúdo Que ele tem Da palavra De Deus E isso Eu estou falando Para quem é salvo Não é como Alguém ensina Uma vez salvo Salvo para sempre Aí eu peco Teve um dia Um dia Chegou para mim E falou assim Não nem precisa Pegar para mim Eu sou Predestinado A ser salvo Eu vou Aí estava Bebendo Cachaça Bebendo cerveja Joga Amigo meu Ele fica Tranquilo No último dia Antes de eu morrer Jesus vai me encontrar De novo E eu vou ser salvo Irmão É uma doutrina Que nós não Concordamos Porque Jesus Diz assim Através da sua palavra Aquele que quiser Dia a dia Pegue a sua cruz Renuncia Renuncia a si mesmo E vem me seguir Servir a Deus Exige renúncia Servir a Deus Exige eu Todo dia Carregar sobre Meus ombros Minha cruz O que é Minha cruz É aquilo Que quer me impedir Da presença De Deus Aí eu vou vencer Através da palavra Eu vou vencer Através da oração Eu vou vencer Através da comunhão Com o Espírito Santo Aí a palavra De Deus Ela vai produzindo Em mim Restauração Sabia que tem Muitos lares Na nossa igreja Mão destruída Porque falta a palavra Tem tudo Mas não tem a palavra Se preocupa E hoje Eu já disse aqui Hoje O filho Já tem 30 anos De idade E o pai Está tratando ele Como se fosse um bebezinho De 5 anos Não, porque meu filho Não pode trabalhar Meu filho pode ser Irmão Apresente pelo menos A palavra de Deus Está doído, não é irmão? Mas é a palavra de Deus Aleluia O melhor É ter a família Restaurada Pelo poder Da palavra de Deus Aleluia A palavra da cruz Para o sal Ela tem o poder De trazer Alegria Tem muita gente Amargurada Tem muita gente Angustiada Eu estou falando Para a crente Tem muita gente Triste Tem muita gente Que está chorando Por fora Está dando risada Mas por dentro Está angustiado E eu sei O que eu estou Pregando aqui Nesta noite Aleluia Não estou brincando De pregador Não, eu sei O que Deus Me deu Nós precisamos Ter a palavra De Deus Porque a palavra De Deus Mesmo no mundo Exterior Onde eu vejo A minha ruta A minha dificuldade A minha asperca Os meus traumas Os meus menos Mas por dentro Eu estou alegre Por dentro Eu estou triunfante Aí eu entendo Que as coisas Desta vida Não se compara Com a glória Que eu hei lá de ter Aleluia Jeremias No capítulo 15 Versículo 16 Ou 16, 15 Jeremias Falou assim Achando as tuas palavras Logo as comi Porque ela foi Para mim Alegria E gozo No meu coração O cristão Precisa ter a palavra Dentro dele Sabe por quê? Porque a alma dele Precisa ser alegre Glória a Deus Tem gente, irmão Que pensa Que depressão É saúde física Ou doença física Tem muitas doenças Hoje Nós estamos na era Chamada as doenças Psicosomáticas As doenças Da alma E as vezes O reflexo Dessas doenças Não é de ordem Não é de ordem física É de ordem De alma A alma está doente A alma está triste A alma A alma não encontra alegria O corpo só reflete Aquilo que a alma está carente Gritando Por isso Por isso que o escritor do hino 193 Ele diz Cedo Cedo minha alma A Deus suplica E não recebe Confiando fica E nas prometas Falando a palavra Que são muito rica Falando a palavra E infalíveis Para te valer Aí ele vai Porque te abates Oh minha alma E te comove Perdendo a casa Olha o que a palavra De Deus diz Espera nele Se espera Porque tem cedo Jesus virá Terá sem breve Terá sem breve As dores finas Olha aí No dia alegre Tudo vai passar, irmão Tua vida Olha aí a palavra de Deus Tu tarda Espera ainda Mais um pouquinho, irmão Mais um pouquinho Oh glória a Deus Eu verás Porque te abates Oh minha alma Que te comove Perdendo a calma Não tem mais medo Oh glória Em Deus espera Porque vencendo Jesus virá A palavra de Deus Para aquele que crê É o poder de Deus Tem muita gente Tem muita gente Que está sofrendo Porque a alma Está doente A alma Precisa Receber Uma 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 Bezetacil Espiritual E eu tenho Uma palavra De Deus Para você Hoje O Espírito Santo Está aqui Para alegrar A Bíblia diz Que Jesus É aquele Que cura A ferida Da alma Do homem Alguém disse Ainda há Balso Em gelidade Aí o escritor Jeremias Fala assim Existe alguém Que tem o poder De curar A ferida Da alma Esse alguém É o nosso Senhor E salvador Jesus Cristo O poder A palavra É o poder De Deus Dentro de nós A Bíblia diz Que uma alma Leve Ela forma O que irmão? O rosto Por isso que tem Gente que ele Está passando Na luta Que foma Ele está dando Risada Sabe por quê? Dando risada Às vezes No sentido De júbilo É porque A alma dele Está feliz Com Deus Oh glória A Deus E a vida Do cristão É assim Meu irmão É melhor Estar feliz Com Deus Criando No poder Da palavra Porque o mundo Não tem nada Para nós Mas a palavra De Deus Dentro de nós É poder Para alegrar O crente Na hora Da dificuldade É poder Para dar sustentabilidade Para o crente Na hora da luta A palavra De Deus Traz alegria Por isso que o apóstolo Paulo Capítulo 4 De Filipês A gente só leu 3 Mas ele começa Regozijar Sempre no Senhor Outra vez Os digo Regozijar Sabe o que Paulo Está dizendo Estejam alegres No Senhor Aleluia Porque o mundo Não pode dar nada Para nós A palavra De Deus Irmãos Ela é poderosa Vou terminar Porque o tempo Não dá A palavra De Deus É poderosa Para trazer Para o homem Paz Então eu não Preciso Ficar como judeus Me mostra um sinal Aí É o Senhor Meu não Eu tenho A palavra Glória a Deus Quando fala De sabedoria Eu não preciso Ir na casa De ninguém Tem uma palavra Para mim aí Tem uma palavra A paz Do Senhor Oi irmão Quem tem poder De Deus Através Da palavra Dentro dele O apaz Do Senhor Dele É diferente E Jesus Quando diz Para o discípulo O negócio É o seguinte Lucas 10 Se não me falam A memória Vocês vão De casa em casa Aí Vão pregar O evangelho E a casa Que vocês chegarem Vocês saudem Ela com paz E se nessa casa Tiver paz A paz de Deus Vai entrar lá E vai produzir paz Agora se não tiver paz Não tem problema Essa paz Ela vai voltar Para você Oi irmão Tem hora Que o crente É a pessoa mais feliz Deste mundo Sabe por quê? Porque ele tem paz Ele tem paz Dentro de si E a Bíblia É aquela A palavra de Deus É aquela Que produz no homem Paz Paz Palavra de Deus Quando ela Produz em nós Quando ela está No nosso coração Ela é poderosa Para nos dar esperança De um dia Estarmos com o Senhor Na eternidade Tem gente Que já não crê Mais em arrebatamento Tem gente Que já não crê As doutrinas Da Bíblia Estão doido Perdido E a Bíblia A chama de louco A Bíblia A chama de tolo A Bíblia A chama de nécios Agora o cristão Que tem a palavra Que a palavra Está dentro dele Dá poder E esse poder Traz para ele Esperança A esperança Qual é pastor? De um dia Nós estamos Com o Senhor Amém Irmão Eu não sei você Mas eu já conversei Com ele Tem dia Que eu não tenho vontade De ficar aqui mais Não tenho Por isso que o apóstolo Paulo disse Eu desejaria Já estar com o Senhor Aleluia Mas por causa De vós Eu fico aqui Ainda um pouquinho Mais Mas Paulo Entendeu a realidade Espiritual Irmãos Não se compare Não perca Essa esperança Por causa De um gole De cachaça Não perca A esperança Por causa De um trago Não perca A esperança Por causa De uma injeção Na sua veia A palavra A palavra De Deus Produz Em nós Esperança Aleluia De um dia Nós estarmos Com o Senhor E ver o céu Pular de dentro Como ele é Aleluia Aleluia Mas a palavra De Deus Tem que estar Dentro do meu coração Aleluia Aleluia Bastida Os pratos Esse Espírito Santo Que Jesus prometeu Ele diz Ele vai fazer você lembrar E melhor Ele vai te guiar Ele vai te ajudar Ele vai te orientar Ele vai te consolar Ele vai te dar graça Ele vai te dar força Ele vai te dar poder Ele vai te dar ousadia Ele vai te dar coragem Ele vai te dar intrepidez Ele vai te dar graça Vai te dar poder Unção Virtude Vai te dar dons espirituais Vai te batizar com o Espírito Santo Eu preciso ter a palavra de Deus Dentro de mim Aleluia 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 Por isso que Paulo escreveu isso Os judeus estão pedindo sinal até hoje E os gregos E os gregos na sua sabedoria Querem decifrar quem é Deus Aí Paulo diz Mas nós não Porque essa palavra Que eu creio É poder de Deus Você recebe essa palavra Irmão Convida de Deus Ao teu coração Eu quero ficar em pé Eu quero orar por você Nesta noite Porque eu sei Do que Deus Estou pregando aqui Nesta noite Tem horas irmãos Que hoje à tarde Eu falo assim Me dá meia hora aí Letícia Porque eu senti Que tinha algo De Deus aqui E aí E aí Obrigado.